Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar abrindo 100 baús do evento de aniversário de Warsp Online. E eu já tinha avisado para vocês no vídeo anterior que eu ia dar uma parada no meu RUG e eu ia investir um pouco mais aqui no lado Sentinela. Então o motivo disso eu já expliquei com mais detalhe no vídeo anterior. Mas resumindo, o RUG ele está ficando um pouco de lado. Inclusive já tem um RUG safado aqui. Já vai morrer já. Rei Ladino. O Rei Ladino já morreu. Então é o seguinte, o RUG está ficando de lado, né? Porque ele não tem muita influência nas batalhas de guild, nas batalhas em grupos. Então o RUG está ficando de canto, né? A cada dia que passa, muitas guilds não estão aceitando o RUG. E eu já estou em dois eventos já que eu não participo. Do jeito que eu queria, né? Eu gosto de participar dos eventos de guild. Mas enfim, eu estou com esse maguinho aqui, ó, cansado. Você pode ver que nem mais um eu fiz os itens. Mas eu vou estar brincando aqui um pouco, vou estar aproveitando este evento. E eu comprei aqui 10 baús, né? 10 set de baús. E o lucro que eu fizer com esses baús eu vou investir aqui na minha conta, né? Talvez eu faça até alguma amplificação. Ou eu posso estar upando outra classe também, galera. Ó, já veio o cristal penetrante. Então eu estou com muita dúvida, né? Se eu continuo investindo aqui no mago. Ou se eu crio um Sacker. Ou até mesmo um BD. Não sei, porque eu sou muito acostumado a usar personagem com... De dano físico, né? De corpo a corpo. E jogar de mago vai ser um grande desafio. Embora eu já tenha jogado, né? Joguei um bom tempo. De mago. Pra quem não sabe, no servidor... É... Shapiri, né? Que eu jogava. Eu era mago, né? Na verdade, Rug foi a minha primeira conta, né? Meu primeiro personagem que eu criei. Ó, vem o Cristal Selva. Então, Rug foi... O primeiro personagem que eu criei. Deu o Pipo 20. E lá no Shapiri... Ainda no Shapiri eu mudei pro lado Sentinela. Comecei a opar o mago. Daí eu foquei de vez. Fiz o maior investimento lá no mago. Até que lançasse o servidor brasileiro, né? Que é o Turmaline. Eita, tá chapada de rug aqui, ó. Já ficou invisível. Ficou invisível ou entrou na... Ali na biblioteca, né? Eu não vou nem... Arrumar treta com aquele rug ali, porque... Eu tô muito fraco, cara. Enfim, pessoal. Então, eu jogava de mago... Lá no servidor Shapiri. Daí lançou o servidor brasileiro. Que é o Turmaline. Daí no mesmo dia que lançou o servidor brasileiro, Eu criei a minha Rugi Orihimi, tá? Então, o meu Rugi foi praticamente um dos primeiros a ser criado aqui nesse servidor. Qualquer dia eu posso até mostrar aí o... O print, né? Da data que eu criei o meu Rugi. Mas, enfim... É... Deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você acha aqui... Dessa mudança aqui de conteúdo no canal. Sei que muita gente não vai gostar. Pode ter até dislike. A galera... A galera leva muito a sério, né? Esse negócio de facção. Eu também não tiro a dúvida, né? Não tiro a dúvida, ó. Eu também não tiro a razão. Não tiro a razão. Porque esse aqui é um jogo competitivo. Existe sim rivalidade. E quem leva isso a sério, a gente tem que respeitar, né? Enfim. Deixa aí nos comentários, ó. Já dropei um traje aqui. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Vocês acham que eu devo focar aqui no... No Mago? Ou eu crio um Sacker ou um BD? Apesar que o Maguinho já tá, ó. Já tá filézinho, né? Já tá quase nível 30. Ó, dropei mais um traje, hein? Nunca tinha visto esse traje. Samurai Neon. Pela aparência não deve valer muito, né? É, galera. Tô tomando um prejuízo aqui, ó. Coisa tá feia, hein? Tem que vir no mínimo aí um... Uma runa de vamp, né? Pra... Cobrir aqui o gasto que eu fiz. Eu poderia muito bem pegar e vender os baús, mas eu gosto sim de fazer... No mínimo um vídeo, né? Abrindo baús. Ó, cristal de agilidade. Então eu gosto no mínimo de fazer um vídeo, né? Abrindo baú de evento, né? Pra gente ver o que que vem. Mas parece que esse baú aqui tá... Tá bichado, hein? Tá bichado. Então é isso, galera. É... Eu tô ainda no mapa... De seu norte. De seu norte não. De Ivoond. Eu tô na T1. De Ivoond. E a minha ideia era... Eu pegar este evento, né? Aproveitar. Acho que vai ter 40 dias, né? De evento. Eu vi ele pela temporada. Vai ser mais de 40 dias. Então provavelmente esse evento vai durar muito tempo. Então eu queria aproveitar... Este evento pra... Desbloquear, né? A T5, A T4. Ó, a bolsa tá cheia. Vou esvaziar a bolsa e eu já volto, beleza? Bom pessoal, então voltamos. Já limpei aqui a bolsa. E eu queria pedir uma ajuda pra vocês. Se caso você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Eu tô sempre trazendo vídeos de War Spear. Sempre trazendo dicas aqui pra vocês. Conteúdos bacana. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se inscrevendo aqui no canal. E lembrando também, ativa as notificações pra você receber cada vídeo que eu postar, beleza? E vamos colocar uma meta de like nesse vídeo, né? Faz muito tempo que os meus vídeos não estão batendo 100 likes. Os vídeos estão pegando mil visualizações e não pegam nem 100 likes, hein pessoal? Tá ficando feio isso aí, hein? Tá ficando feio, hein? Daqui a pouco o YouTube para de divulgar meus vídeos, cara. Deixa a sua avaliação, nem que seja dislike, cara. Mas avalie o vídeo, isso é muito importante, tá? Pro crescimento aqui do canal. Ah, não, mano. Ah, não, não acredito. Nossa, mano. Sorte que eu tenho bastante revive aqui na bolsa, cara. Nossa, mano. O Hulk cortou aqui a nossa divulgação, você viu? Enfim, galera. Deixa seu like, beleza? Mano, eu vou salvar o nome desse Hulk, cara. Eu vou matar ele ainda, vocês vão ver. A galera já me conhece, né? Ó, o Elixir Grande do Gladiador. O Una da Retribuição. Daqui a pouco ele volta, fica vendo. Daqui a pouco ele volta. A galera me conhece, mano. A galera me conhece. Eu tava andando ali em I-Wond, mano. Tinha vários... Vários MC me seguindo pra me matar. Esse cara tá bravo que eu vim jogar aqui no lado Sentinela, mas... É só por diversão, pessoal. Só pra gente se divertir. Não leva a mal, não, tá? Opa! Relíquia, hein? Relíquia, hein, pessoal? Será que vale? Essa relíquia? Aff, mano. Essa relíquia aqui não vale nem 20k, mano. Embora seja uma relíquia boa, né? Seja uma relíquia boa, mas existe relíquias muito melhor, né? Pra gente usar no lugar dela. Por isso ela desvalorizou bastante. Mas no início ela era muito valiosa, né? Ela tinha um valor bem alto. Mas enfim, igual eu tava falando antes da bolsa encher, eu tô querendo aproveitar este evento, né? Pra gente desbloquear aqui... Opa! Viu uma skin. Ah, a skin do Machadão, né? Então, eu tava querendo... Nossa, cara. Foi um prejuízo, hein? Cristal Atordoante. Enfim, galera. Vocês viram aí o prejuízo que eu tomei, né? A gente ficava conversando aqui. O vídeo já tá batendo quase 10, 11 minutos. E eu ainda não coloquei toda a conversa aqui em dias, né? Mas dropeamos aí dois trajes. Algumas skin. Alguns cristal selva. Poção. Enfim. Como eu tava falando, eu quero aproveitar este evento pra desbloquear a T5, a T4, né? De Avondio. Aproveitar que o evento não tá cobrando, né? Reputação pra gente fazer as masmolras. Então, eu queria desbloquear, né? A T5. Enfim, galera. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Não esqueça de avaliar o vídeo com like. Eu acho que em breve eu já solto mais um vídeo, tá? Então, se inscreva aí no canal. E até o próximo vídeo. Falou! Cool. E aí, tá? E aí, tá?